E esse aí está o videoclip de Júnior Tecla. Vamos seguir aqui também na Telecoração Videoclip. Mais bonita mesmo. E naturalmente, vamos tomar nota também com a nossa Eduarda da forma parte do videoclip aqui. Com o bonito videoclip aqui, nós chegamos na final de outra edição de Glamour. Também nós oferecemos mais a roupa de informação de farrântula, moda e belleza. Ou bem, para mais anos, muito grande dia livre. Tem alguma gente também tem dia livre, mas alguma gente não sabe um super long weekend. Disfrutar de gente mais a roupa de visitarmos o weekend aqui, entre outros, un inã também que está captando a roupa de atenção da FMJ, seu concierto, a Yadin Festival Center, já sabre a noite. Permitimi também felicitar um pareja, Jomali e Vianela, cuja luna última é a celebrar 25 anos de matrimônio. Mañana é um grupo de amigos, família, conosco, que celebram esse aqui também. Quemente, Jomali e Vianela, por aqui, nós desejamos, os anjos turcos, bom, Rope 25 anos de vida matrimonial, junto com você, e demais, membros de família, e acorda que já domingo também, tem a Furosol Handcraft Expo, fora de diazor de magenta, aia na Furosol Veneto Hotel, com exposição, maneira, para poder atender caba de glamour, com roupa e coisa de artesania, com chans, com um pouco de pombra também. Primeiro que nós será no show, nós que chama Danqui, ave na Rotni Aniceto, de Yenders Art, para nos maquiagem, e também, para nos cabelos, nossa corta cabelos, Rotni, a style para nós, não sei o que chama Danqui na Rotni, 516-6674, está no meu telefone, se você for corta, se você for maquiagem, para qualquer ocasião, não sei o que sabe, com o Rotni, está abrindo amanhã, que me interessa, porque vai se não cabelos amanhã, está abrindo amanhã, já sabro também, naturalmente, já domingo, se está sossegado, já luna, já teatrobe, já março, é dia de cima, com o Yenders Art, será, aia, Riba Seri Lorover, de Lanti Cuseta, um edificio blu, e unit abauta na punta, o Tahaña, Yenders Art, de Rotni. Televidente, não estou contento, com o Abertrobe, que está junto conosco, de Glamour, também, nós nos suministramos, toda a informação, de Ferrandula, moda e belleza, conta conosco, outro se mantém, para nos apresentar, outra edição, de Glamour. Glamour. Oh! Mmm! If I spend my life with you, if I spend my life with you, if I spend my life with you, if you had my life with you, I gave you trouble, what would you do, babe? Nothing like that. If you had my love and I gave you, oh, not your rest, would you comfort me? think me? mas que te vea cada um, I gave you to the love, volvement matrix. Huh! Cooper! O que é isso?